Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, apertinho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo. Olha meus amores, hoje é aniversário do meu filho mais velho, né? Ele tá fazendo 28 anos e eu tive ele com 17 anos, gente. E ó, esse aqui é o presentinho de Ana, eu não vou mostrar o que tem dentro não, eu sei que é da Boticário. Esse aqui é o presentinho do meu esposo, é da avó, e aqui é o presente de Ezequias, aqui é uma camisa, também já tá embaladinho. E aqui ó, eu vou dar uma toalha da Santista, um verdinho bem bonitinho. Eu vou colocar aqui ó, nessa bolsa, eu vou mostrar pra vocês. Tem um lacinho. Pronto gente, já coloquei ó, ficou bom. Ficou bem embaladinho, gente. Também eu embalei essa aqui ó. E esses são os presentinhos, lembrancinhas, né? Pra meu filho, ele merece mais do que isso, mas a gente tá dando de coração. É simples, mas é com muito amor. E eu fiz um bolinho também, esse aqui vai fazer a cobertura, depois eu mostro pra vocês. Só que eu não filmei a receita, porque já tem vídeo no canal e vocês já estão cansados de ver, né? Eu fazendo bolo, aí eu nem filmei nada. E também tá uma correria, aí depois eu mostro pra vocês. E vai ter um churrasquinho simples. O feijãozinho tá no fogo, daqui a pouco eu vou fazer o feijãozinho tropeiro. E vou mostrar tudo pra vocês quando tiver pronto. Eu não tô filmando detalhadamente não, sabe? Porque tá correria, gente. E os presentinhos tão lindos. Olha, meus amores, eu coloquei ó, o arroz aqui na travessa. E ainda tem aqui ó, na vasilha. Se não der, aí pega mais. E eu já fiz o vinagreto, ó. Esse aqui vai colocar coentro. E o vinagre ainda. E uma pitadinha de sal. Isso é depois. E o feijãozinho tropeiro já tá pronto, ó. Tá aqui maravilhoso. Eu misturei tudo agora, gente. Tá tudo quentinho. E esse aqui vai fazer uma farofa. Aí depois eu mostro pra vocês quando a carne estiver assada. Aí já, graças a Deus, já tá quase tudo pronto. Olha, meus amores, o bolo, ó. É um bolinho formigueiro que eu fiz. Ele é de baumilha. E coloquei os granulados. Aí ficou assim. E eu vou colocar esse brigadeiro por cima. Aí vai ficar lindo. E é muito gostoso esse bolo. Aí eu vou colocar, cobrir. Depois eu mostro pra vocês. Olha, meus amores. Já goei as plantinhas. O carro já tá ali, ó. Colocou a carne pra assar. Eu joguei aqui uma aguinha. E varrei. Coloquei desinfetante. Só pra tirar aquele cheiro de carro, né? Que fica. As plantas tão tudo aguadinhas. O que é que esse homem tá fazendo ali? Ó, com o celular. Olha pra aí e tem a vergonha, rapaz. Nossa, a carne. Isso é calvão, é nessa vasilha, nessa bolsa? E a carne tá aqui, ó. Aqui é a crua. É. Cobertinha, senão a mosca vem, né? É peixe e carne. Ai, mosca não pode ter o cheiro. Porque já querem participar. Olha aqui a carlinha assando. Um fumaceiro. Tá um fumaceiro. Por quê? Tem que ficar abanando, né? A carne fica com a gordura. Ah. Hum. Essa gordurinha é tudo de bom, né? É uma que faz mal, né, Carla? É a gordura. Olha que delícia. E as toscanas, eu ferventei, né? Pra ficar durinha. Foi. Foi. Fervi. Fervi. Ferventei. Ferventei. Sei lá se esse nome tá certo. É que eu já ouvi alguém falar isso. Eu disse que o mesmo jeito, você nem se tá certo. Eu fervi um pouquinho pra ela ficar durinha e escorri. Eu te perguntei. Eu te perguntei e fermentei. Hum. As plantinhas tudo aguadinhas. E essa plantinha aqui é nova. Que eu coloquei aqui, ó. Naquele dia que eu fui pra casa da minha prima. Na verdade, minha prima é minha madrinha, né? Quando eu era criança. Aí, eu... Eu tinha... Era ela e a mãe dela. A mãe dela já é falecida. E ela é minha prima e irmã na fé. Que ela serve a Deus. Aí, ela me deu uma plantinha. Olha, gente. Que lindo. Já abri flores. Aí, vou sair daqui que eu tenho alergia de fumaça. Tá bom. Vai fazer a plantinha. Olha aqui também, ó. Da plantinha que ela me deu. Aí, eu ajeitei, né? Ela me deu a vasilhinha com a plantinha tudinho aqui. Aí, eu ajeitei. E coloquei umas lá, penduradas. E elas estão lindas. Oi, menina. Oi. Ana aí, ó. Olha a Ana. Ela que organizou esse churrasco pra o irmão dela. Não foi, Ana? Tá gravando. Tá gravando pro canal dela. Tô. Aí, ela tá gravando pro canal dela. Tange, a misericórdia. Vai tá quente, né? Você, né? Sim. É bom pegar outra cadeira, né? Pra colocar. Vou pegar. Essa menina bonita já tomou banho. Tá toda cheirosa. Deixa eu te ver, mãe. Olha aí, toda cheirosinha. E agora é eu que vou tomar banho. Tô precisando. Tô muito suada. Tô muito suada. Tá um calor. E eu tô com vontade, meus amores, de colocar... De colocar aquela TV que é de assistir jornal da região, sabe? Jornal do Pernambuco, que ela é sem ser antena. Sem ser no Wi-Fi. É na antena. A antena dela é isso aqui. Que o Carlos inventou. E pega... Bom, aí eu tô com vontade de colocar esse raquezinho. Pedir pra alguém pegar. E vou colocar ali, ó. Onde tá aquela flor. Aí eu vou colocar ali. Fica melhor. Pra assistir aqui assentado. O jornal. E eu tenho que lavar esse terraço, mas a coragem não tá muita não, viu? Mas eu não vou lavar hoje, não. E a bicicleta de Jennifer tá aqui. E eu coloquei esse paninho aqui, porque a gatinha tava aqui. Aí eu deixei aí. Pronto, meus amores. Vamos almoçar. O arroz tá ali, ó. O feijão, a carne. O vinagrete. Vou até colocar assim. E a farofa. E dois refrigerantes, porque ainda tem um bolinho, né? Que eu fiz o bolinho. Aí a gente almoça. E o que sobrar, a gente... A sobremesa é bolo. E é isso, meus amores. Em comemoração do aniversário do meu filho, Roberto. Eu não sei nem se eu vou filmar muito, gente. Porque ele e a esposa dele é muito vergonhoso. Aí, talvez eu filme só um trechinho de nada. Só pra vocês verem ele. Mas, eu não vou ficar filmando muito, não. Vou filmar meu prato. Depois, pra vocês verem. Pra vocês verem. Pronto, meus amores. Coloquei o meu almoço, ó. Meu refrigerante. Olha ali o de Jennifer. Refrentela. A gente ama refrigerante de laranja. E eu nem posso tá tomando essas coisas, mas eu sou teimosa. E eu coloquei aqui, né? Meu almoço. A Ana tá ali na luta. E Ezequiel, tudo cortando. A comidinha da Ezequiel ali tá colocando. Os trovões. Será que deu pra escutar? Não sei. Eu acho que só um pouquinho. Essa não vai ter um alto. A gente ama tardes chuvosas e cheias de trovões. Eu tenho que ir pra academia e eu já quero desistir. Essa daí, ela... Qualquer desculpa. Desculpa. Qualquer desculpa, ela já tá dando pra não ir. Com preguiça. Ela não tá mais focada, né, dona Ana? Eu fui ontem, ontem e ontem. Olha ali o meu veinho. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é com melança. Eita! Quase todos os nossos vídeos é de comer. É verdade. Vou chamar o aniversariante, mas eu não vou filmar. Como eu já falei, né, gente? Olha aí o aniversariante. Ei, Roberto. Eita, que cara de sono. Ele vai colocar agora a comidinha dele. E o Carlos tá ali se servindo. Quantos anos, Roque, tu tá fazendo? Ah, pra ter oito. É vinte e oito. Não é, menino. Vinte e oito anos de bênção. Oxe, muita gente nem chega a essa idade. E graças a Deus pela idade que Deus nos concede, né? Que Deus abençoe. Olha a cara dele pro lado da esposa. Graças a Deus que Deus nos concede, né? Mais um ano de vida. Que Deus abençoe, Roberto. E dê muitos anos de vida. E felicidades. E vitória. E ele já tem uma vitória. Que a esposa dele, o nome é Vitória. Pronto, Roberto. Tu está eleito. Vem pra cá, Vitória. Não vou filmar ela não, gente. Porque ela é vergonhosa. Mas ela já vai vir pra cá. A gente nem vai cantar Feliz Aniversário. Que o Roberto desmaiou. E não é uma festa. É só um bolinho pra não passar em branco, né? Uhum. Valeu. Deus abençoe. Dê muitos anos de vida. Deixa aqui, peraí, Bici. Que eu vou te dar uma fácil. E acreditar, mamãe. Que Deus abençoe. Que conceda muitos anos de vida. E muitas felicidades. E vitória. E eu vou dar uma lebrancinha pra tu. Cadê, gente? Pra dar a minha aí. Deixa o dinheiro entregar logo. É, deixa ela entregar. Traga o titio. Eita! Obrigada, Zazal. Ela vai ter economizado até os 50 reais. Segura aqui, Jennifer. Oh, bolinho. Tá bem fofinho, pelo jeito, ó. Ó. Bem fofinho. Bolo formigueiro. Eu não sei. Ele comeu bastante churras. Eu não sei. Ele vai levar, mas não é o que eu não sei. Meu, azul. Ah, então eu vou te dar uma lebrancinha primeiro. É... Olha. É sempre mais com muito amor e carimê. E aí, pai, vai entregar ela, não é? É, eu não sei. 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 Não, amor. É, eu não sei. Cadê o abraço dos irmãos? É, tem que ser um abraço bem dado. É, eu não sei. É, eu não sei. Deu um abraço seu, irmão, Aninha. É, eu. Tá gabendo. É, eu. É, tu puxou a minha altura, Rô. Tu é feito mesmo. E olha, vovão. Cadê carro? Oxe, oxe. Ele pegou a minha bolsa de ir pra igreja. Eita, palhaço. Ô. Abraço. Ah, ele quer foto. Ai, Jesus. Oxe, que abraço fez foi esse? Vai dar um abraço seu fim, seu primogênito de mim, né? Porque aí ainda tem os outros dois. Ah, agora. Ah, meu Deus. Agora valeu um abraço. Ele deu até reposso, hein, Rô? Deixa eu ver. Olha que bolinho, gente. Lindo. Eita, formigueiro. É, amor, bem macinho. E tem refrigerante também, Rô. Quando eu for comer, eu pego. Aham. E se tu quiser mais bolo, Vício, só ia vir pegar. Olha ali, ô. Ó os presentinhos dele. Eita, glória a Deus. Vai cheinho, irmão. Eita. E o bolo. Eita, como é bom. Eita, tira uma foto. Tu bota lá e vem. Tu leva aí, depois tu vem, Vício, e pega a refrigerante depois. Olha, meus amores, nós viemos pra aqui. Cadê Jennifer? Peraí, Ana. Olha. Tá uma delícia. Ó, ó, ó. E ela tá aqui postando foto do irmão dela. O titio e a sobrinha, né, Ana? Aham. E eu vou comer um pedacinho. Eu peguei bem fininho, gente, ó. Só pra experimentar. Experimentar. Mas, pelo jeito, tá delicioso, né? Hum. Olha, gente. Ficou muito fofinho. Hum. Uma delícia. Muito bom. Esse aqui vale, ó. Hum. Tá muito gostoso esse bolo. Já tem receita de bolo formigueiro. Tá uma delícia, minha gente. Parecendo aqueles bolos que a mula é velha. Obrigada, amor. Já tem receita de bolo formigueiro. No canal. Vocês é que achar, ele deixa o link na descrição do vídeo. E eu vou saborear aqui. Hum. Delicinha. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Olha meus amores, vou só ali no figurífico pra ir pra casa Já saí lá do dentista, restaurei um dente E tá um silêncio nessa rua E eu vou comprar ração pra meus gatos Olha meus amores, o que eu comprei hoje foi isso Eu vou mostrar pra vocês Vou começar por esse kit aqui ó, shampoo, shampoo, condicionador e a máscara capilar A máscara foi R$30,70 O condicionador foi R$17,99 E o shampoo foi R$14,99 E eu comprei isso aqui ó, foi R$29,90 É um protetor solar facial, ele é muito bom E ele ficou por R$27,00, aqui tá R$29,90 Só que ficou por R$27,00 E foi R$14,00 esse aerosol R$6,00 esse suquinho E R$10,80 esse iogurte E aqui deu R$12,73 de queijo coalho E essa linguiça defumada Calabresa Calabresa seara Deu R$26,23 Deu R$26,23 E o que mais sim Aí eu comprei um envelope De paracetamol Quebrador Comprei esse Fone Esse foi R$15,50 E esse foi R$18,50 E esse Esse cartão de memória de 32GB Foi R$45,00 E comprei sim Esses amendoim Duas pastilhas E esses rezinhos Um de cebola Churrasco Sabor churrasco Sabor queijo E frango E frango Grelhado Eu comprei Amores Eu não sei nem quanto Deu no total Mas eu fui falando Assim O preço O valor E graças a Deus Por tudo E foi Deu nem pra filmar Tanto lá não Mas graças a Deus Eu comprei tudo Que eu tava querendo E esse foi E esse foi o vídeo Meus amores Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Quem esqueceu do like Se inscreve no canal Quem não for inscrito Aperta o sininho Da notificações Comenta Compartilha E me segue lá No Instagram E Deus abençoe Cada um de vocês Um beijão Até o próximo vídeo Tchau